Música Sim, nós estamos de volta e ó, eu já estou aqui com as fotos que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Eu quero que você participe e eu quero que nesse momento também você saiba o seguinte, quando eu mostro a foto aqui, eu vou falando dos nomes das pessoas, ou só mostrando a foto, já é sinal de que nós estamos formando a corrente de oração. Porque daqui a pouco tem Maria Passa na Frente, que vai ser mais um dia do nosso tríduo. E aí, Andréa Macarini Doná, de Birigui, está completando 20 anos de matrimônio e está pedindo bênçãos e graças por você, meu anjo. Estou pedindo, Deus está te abençoando, você, sua casa, sua família, assim como está abençoando a Rosângela de Paula Jerônimo, de Maracanau, lá no Ceará. Vamos pedir para que venham dos céus bênçãos e graças, né? E o Rudinei Medina, de Matão, que também está pedindo orações. Talcides, estou precisando de oração, vamos pedir para você. Libertação, cura. Micaele da Silva, de Americana, gostaria de pedir oração pela cura do câncer do meu amigo Luiz Alves Feitosa Júnior. Vamos colocar hoje em oração, juntamente com essas pessoas todas que nós estamos aqui, formando a grande corrente de oração. O Francisco, de São Paulo, está dizendo assim, Dalsides, pede pela minha filiada de casamento. Estou precisando, Dalsides, para que a gente pare de brigar. Vão pedir, Francisco, vão pedir. Ó, revânia, resende de Perdões, Minas Gerais. Peço oração pela minha família, Dalsides. O meu filho, Raí, Sérgio, 11 anos, está precisando de oração. A Rânia, de 13, está precisando de oração. O Iva, Maria da Fonseca, do Recife, tenho muitos problemas de saúde, Dalsides. Às vezes um desânimo. Pode ter certeza, hein? Pedir oração aqui, a gente forma essa corrente de oração. Mas nada, 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 nada vai ser mais forte que a graça de Deus na sua vida. Maria Aparecida Oliveira Soares, de São Paulo. Manda um abraço para o marido José. Está doente, um pouquinho revoltado. Nós vamos rezar por ele e por você. A Magali Santos, de Osasco, está dizendo assim, Reza pelos meus filhos, Alcides. Estou com uma pessoa que a família dele, sabe, está difícil e tudo mais. Vamos lá. Sim, ó, estou colocando você, suas necessidades, suas intenções. Alcides, o namorado da minha filha está pedindo oração, vão pedir por ele. A Vadelma, de São Sebastião, Lagoa da Roça, está pedindo. Preciso de oração pela minha família, Alcides. Olha, casamento marcado, 18 de março. Vão pedir? Vamos. Deixa eu ver quem mais. Josinete, de Natal. Adoro o programa, peço orações. Meu filho Tiago. Vamos rezar por ele e por essa gente linda, ó. Nós estamos rezando aqui agora. A Adriana, estou precisando de oração, de uma graça. Ô Adriana, você mandou agora, né, essa mensagem. Vamos pedir por você. Tá bom? Ó, olha quanta gente linda. É criança, é adulto, é jovem, é pessoa de mais idade. É todo mundo participar. É casamento, é festa, é formatura, é gente na cama, é gente na rede, é festa. Ó, então vamos fazer o seguinte. Todas essas intenções e vamos pedir que Maria passe na frente. Mas antes deixa eu falar uma coisinha. Papa Francisco, sempre me encantando, né? Olha a atitude do Papa. Acho que foi sexta-feira. Ele recebeu cerca de seis mil pobres, desabrigados, pessoas com, assim, uma dificuldade de levar adiante a vida. E fez uma cerimônia linda. Encerramento do ano da misericórdia. E nessa celebração estavam presentes pessoas de diversas religiões. E lá estava o nosso Papa. Tem até imagens dele, né? As pessoas rezando por ele. Como eu me emocionei vendo essa imagem. Roda o VT. Roda o VT. E a atitude do Papa, né? Essa simplicidade dele, todo mundo ali rezando por ele. Se o Papa precisa de oração. Imagina eu. Imagina você. Nós tudo aqui. Vamos pedir? Maria, passa na frente. Hoje de forma especial, pelo vício, né? Que está rondando aí a sua casa. Rondando sua vida. Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria. Para que nisto conhecêssemos a graça, a bem-aventurança. Maria, rogai por nós. E que venha a salvação. Maria, passa na frente. Que o Espírito Santo, nesse momento, pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, venha sobre nós, sobre as nossas intenções, sobre o nosso coração. E agora eu vou rezar e você vai rezar comigo. Fala primeiramente o nome daquele alguém que tem algum vício. Ou o seu nome, ou o nome de alguém que tem um vício. E esse vício está atrapalhando a vida em família. Fala o nome desse alguém agora. E diz assim, Maria, passa na frente. Vai abrindo estradas, caminhos. Vai abrindo portas, portões. Vai abrindo casas, corações. A mãe vai à frente. E os filhos protegidos, seguem os seus passos. Maria, passa à frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãezinha, cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso? Mãe, vai acalmando, serenando, tranquilizando o meu coração. Pede, pede com força. Maria, passa na frente. Da vida desse alguém. Fala agora o nome desse alguém. Conta para a mãe o nome desse alguém que você está pedindo. Que seja liberto dos vícios, da perdição. Tu és mãe. Vai abrindo os corações, as portas. Maria, eu te peço. Passa na frente. Vai conduzindo. Ajudando. Curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção, mãe. Só a senhora, com o poder do teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Se nós tivermos aqui, hoje, o testemunho de uma família liberta do vício da bebida, liberta da depressão, muitas outras graças estão acontecendo nesse momento. Inclusive, eu venho pedir, Maria, passa na frente e vai retirando a tristeza do meu coração. E reza comigo a oração do Papa Francisco. Senhor Jesus, Tu conheces a minha tristeza. Essa tristeza que invade o meu coração. Sabes a origem dela. Eu te peço que coloques tuas mãos nas feridas do meu coração. E hoje eu te peço que tua graça restaure a minha história. Para que eu não viva escravizado pela lembrança amarga dos acontecimentos dolorosos do passado. Eles já passaram. Não existem mais. Por isso eu te entrego tudo aquilo por que passei. Tudo aquilo que me fez sofrer. Eu quero me perdoar e perdoar aqueles que me ofenderam. A fim de que a tua graça e a tua alegria flua em mim. Aconteça em mim. Toma a minha existência e das pessoas que eu amo. Com todos os nossos sofrimentos, com todas as nossas necessidades. E com a ajuda do teu poderoso amor, cresça em nós a virtude da alegria. E a Nossa Senhora nos entregamos e nos consagramos. Mãe, Maria, passa na frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que venham dos céus bênçãos e graças. Pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recadinho, vai lá. Ó, e há muita gente me pedindo aqui orações. Dalsides, peço oração pelo meu filho, que largue o vício de fumar. É a Luciane pedindo. Nós vamos pedir nessa intenção. Francisco, sou de São Paulo. Dalsides, estou pedindo. Força, meu casamento. Dalsides, estou precisando de oração. Meus anjos, é o seguinte, ó. Todas essas intenções eu vou rezar agora. Mas eu também queria que você soubesse o seguinte. A gente aqui tem 11 horas da manhã, escolhas da vida. 4 horas da tarde, tem escolhas da vida. E a meia-noite tem conta comigo. E eu quero você rezando comigo. Da meia-noite às 2 horas da madrugada. Se você aguenta. Está firme aí. Eu vou te esperar. Nessa madrugada aqui, tem. E eu quero você em oração comigo. Beijo no coração. Fica na paz. E ó, mais fotos aqui. Corrente de oração não se desfaz, não. A gente continua aqui, ó. Olhando para essas fotos e rezando. E eu vou continuar aqui. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. E rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Um beijo no coração. Fica na paz. E ó, pode ter certeza de uma coisa. Aqui a gente te ama de verdade. A gente reza por você de verdade. Pode contar com a gente. Hoje e sempre. Hoje e sempre. E Nossa Senhora, ó, abençoando todos vocês. Fiquem na paz. Beijo. Tchau. Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz. E te dê sua paz. Amigos, pra sempre. Dois amigos.